Olá, boa noite. 18 horas 30 minutos em Porto Alegre, mas até as 19 horas nós estaremos aqui com o consumidor em pauta, tratando de direito de família, direito previdenciário, direito do consumidor e direito do trabalho. Esse programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, nesse horário, e dá a vocês, aos nossos telespectadores, a oportunidade de questionar, de perguntar, de resolver, de ver atendidas suas perguntas. Às vezes a gente tem um questionamento sobre direito de família, que é o tema do programa de hoje, e não sabe como resolver, ou não tem condições de resolver, então manda a pergunta para cá. Nós sempre temos um especialista da área aqui para resolver. E as perguntas podem chegar pelo telefone 3230 1530. Podem vir também pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então pelo e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Combinados? Mandem as perguntas para cá. Eu já tenho várias aqui comigo, que eu vou responder na noite de hoje. Eu não, quem vai responder é a doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado. Tudo bem. Da mesma forma. A doutora Delma é que é a especialista em direito de família e que vai responder as perguntas de vocês. Eu apenas vou encaminhar a elas as perguntas, mas nós já temos muitas aqui. E a gente vai atendendo na medida do possível, na medida em que elas vão chegando. O que não for possível responder hoje, será respondido na semana que vem. Por isso que eu não demoro muito a fazer as perguntas, para não perder tempo. Eu só vou rapidamente falar para vocês aqui, num convite que a doutora Delma me trouxe, que com uma recomendação especial do Sérgio, que é o marido dela, que ela não esquecesse e deixar comigo o convite para a tertúria nativista beneficente na ABB Salão Porto do Sol, no dia 19 de julho, numa quarta-feira, às 20 horas. Será uma tertúria que vai começar às 21h30. E tudo em benefício das entidades assistidas pelo grupo Bem Me Quer. O ingresso custa R$ 50,00, mas 2kg de alimento não percebeu. Olhem só que rapidamente os convidados. Xana Miner, Chico Sarat, Daniel Torres, Léo Almeida, Marco Aurélio Vasconcelio, Mário Barbará e os posteiros. Não preciso dizer mais nada, né? Só com esses convidados e esse convite, sei que vocês estarão lá conosco. Diga ao Sérgio que nós estaremos lá, preciso ir puxado. Pode deixar, pode deixar. Se quiser ir puxado, fique à vontade, mas pode ir em esporte também. Posso ir em esporte também. E é uma promoção do Grupo de Cultura Gaúcha Rancho Posteiro da ABB Porto Alegre. Perfeito. Então está. Está feito o convite. Muito obrigado por vocês. Doutora Adelma, a Júlia, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte. Uma tia avó minha faleceu no ano passado. Antes de morrer, ela me indicou como testemunha de seu testamento juntamente com outra pessoa. Agora fiquei sabendo que ela me indicou como uma de suas herdeiras, mas me informaram que eu não poderia ter sido testemunha e agora ser herdeira. Isso é verdade? Pois é, está meio confusa essa colocação, né, Machado? Primeiro que se o testamento foi feito público, em cartório, esse equívoco me parece que não costuma acontecer, né? Porque realmente a pessoa beneficiária, ela não pode ser testemunha. Mas ela diz assim, eu soube agora. Não, porque quando a pessoa é testemunha, ela fica inteirada do teor do testamento, né? Então ela vai realmente testemunhar aquilo que está escrito. Então ela conhece o teor do testamento. As partes, as testemunhas conhecem, então teria de saber. Então está realmente meio confuso. Mas a afirmação é que se a pessoa é testemunha, realmente ela não pode ser a beneficiária, né? Então, porque daí ela fica comprometida e vai minar o testamento, gerar uma nulidade. Eu tenho uma pergunta aqui que chega de Canoas. É uma senhora que, para não ser identificada, ela diz que teve uma convivência com um homem casado durante 35 anos. Nunca moraram juntos, nem tiveram filhos. Mas ela tem como comprovar a relação. Ele já faleceu. Ela pergunta se tem direito à pensão alimentícia. Pois é, essa nossa tela espectadora de Canoas é um período bastante longo, 35 anos. Então, realmente, se ela teve uma união estável, né? E que isso, até pelo longo período, não é difícil de comprovar, né? Só que tem que realmente ter sido uma união estável para preencher todos aqueles requisitos, né? De publicidade, de companheirismo, de duração. Enfim, todos aqueles elementos que se assemelham ao casamento. Então, isso é uma união estável. O fato de ter havido filhos ou não, isso aí é apenas um elemento a mais. Não elide qualquer possibilidade. Tem as outras provas todas, né? Então, se realmente houve uma união estável, sim, ela terá todos os direitos de uma companheira. Aí pode politear pensão, inclusive. Vou pedir mais 30 segundos para vocês, porque eu sempre elogio aqui a elegância da doutora Delma e hoje eu não posso me furtar a dizer. Ela está com um blazerzinho verde e com as unhas pintadas de verde também, combinando com o blazer, viu só? Claro, mas nós... E eu que vou me meter em elegância aqui. Os nossos telespectadores merecem, né? Mas você tem que caprichar o dia que vem aqui, né? Tá certo. É verdade, tá bom. O Arnaldo mora em Erechim e diz que a namorada dele tem um filho de 4 anos registrado em nome dela e do pai, um homem com o qual ela teve um relacionamento antes da gente namorar. Estou pretendendo viver com ela e gostaria de saber se tem alguma obrigação legal com o filho dela. Bom, nesse caso, uma pessoa que vai conviver, aí o caso, um companheiro que vem a ser o padrasto dessa criança com 4 anos, então, quer dizer, a tendência é que se estabeleça aí uma paternidade sócio-afetiva. Ou seja, aquela paternidade, aquele relacionamento em que se estabelece o estado de filiação por todas as outras características, pela criação, pela educação, pelo carinho, pela proteção, enfim. Seja criado como filho, só não é filho biológico. Então, no momento que se estabelecer essa paternidade sócio-afetiva, essa criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico, filho natural. Então, resta que isso aconteça. Então, futuramente, essa criança provavelmente vai ter todos os direitos que os demais filhos deles tiveram. Doutora Delma, eu tenho aqui a pergunta do Kleber, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, minha ex-companheira viajou para o exterior, Arábia, e levou nossa filha de 14 anos. Ouvi dizer que o Ministério de Relações Exteriores não tem obrigação de assegurar a volta. Pelo menos, da menina. Ele quer saber se isso é verdade. É, o nosso telespectador, aí vamos informar o seguinte. O Brasil participa de vários tratados internacionais, inclusive da Convenção de Nova York, que são tratados onde os países assinam, que é exatamente para que ocorra essa colaboração, como aí no caso concreto. Então, existe na nossa previsão legal um dispositivo chamado auxílio direto, que é que pode ser procurado, então, através do Ministério, através que vai ser também encaminhado para a Advocacia Geral da União, e essas pessoas vão, enfim, essas entidades, tomar as providências para que seja cumprido, ou se foi através de uma decisão judicial, se existe uma guarda dessa criança, ou se não existe, ele pode pleitear, enfim, para que essa solução seja resolvida. Então, é através dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, ou seja, que ele firma com os outros países, e a recíproca também é verdadeira, tanto para os estrangeiros que moram no Brasil, quanto para os brasileiros que moram também no estrangeiro. Então, existe essa reciprocidade, pode sim. A dona Maria de Lourdes, que mora no bairro Anchieta, aqui em Porto Alegre, ela diz que teve um relacionamento estável de 37 anos. Poxa, 37 anos é um bom tempo, né? É verdade. O marido morreu e ela recebeu o INSS. Só que apareceu uma outra mulher do marido e a pensão foi bloqueada. Agora está no Ministério Público, ela tem 81 anos e quer saber o que deve fazer, se ela deve procurar o Ministério Público. Bom, me parece assim que houve uma decisão judicial aí. Essa companheira que surgiu, digamos assim, essa suposta companheira, provavelmente tenha ingressado com uma ação judicial, tenha conseguido uma liminar, enfim, para que fosse bloqueado isso aí, provavelmente, quando se discute se realmente essa pessoa tem direito ou não, se preenche os requisitos de companheira. E o Ministério Público deve ser, então, processo quando está tramitando, nesses casos, tramita em uma das varas na Justiça Federal e o Ministério Público também é chamado a intervir nesses processos, né? Então, é uma fase do processo. Vai para o Ministério Público, ele dá um parecer, retorna para o cartório, vai para o juiz, aí depende do andamento que está o processo, né? Ela deve procurar, sim, conversar com o seu advogado, possivelmente seja o defensor público, enfim, o advogado que está lhe assistindo nesse processo para que ela tome as informações ou então também diretamente no cartório lá da vara onde estiver o processo tramitando, né? Que ela vai saber todas as informações. Doutora Adelma, a Annelise aqui de Porto Alegre, que eu vou mexer aqui com um pouco o lado dos advogados, que a minha irmã nomeou como seu testamenteiro um advogado de sua confiança. Com a morte dela e com a abertura do inventário, o testamenteiro, no caso o advogado, pediu ao juiz um valor para os seus serviços. Ela quer saber se isso é legal. Sim, como é o nome da nossa telespectadora? É, é. A dona Annelise. Bom, dona Annelise, é legal sim, porque ninguém tem que trabalhar de graça, né? Então, isso aí é uma remuneração pelo serviço que ele vai ter. Isso, inclusive, está previsto na legislação. A nossa legislação tem um artiguinho lá que diz, inclusive, fala em percentuais e tudo mais. A não ser que o testador já tenha deixado expresso no testamento. Como é que vai ser pago, se vai ser dado algum bem, pagamento, enfim. Como é que seria, é chamado até, chama-se de prêmio. Como é que seria esse prêmio ao testador? Então, mas se o testador não estabeleceu nada no instrumento de testamento, então ele pode, sim, e deve requerer ao juiz que seja arbitrado, que o juiz, de acordo com o que prevê a legislação, vai arbitrar o honorário, sim, para esse profissional. Independente dele ser advogado, não. Pelo fato dele ser testamenteiro. Existe previsão legal, sim, então. Vou ver se eu entendi bem a pergunta que me passaram aqui pelo ponto, mas eu acho que entendi e acho que a senhora responderam com toda a tranquilidade. O José Antônio, que mora na cidade de Gravataí, ele quer saber o seguinte. A pessoa que recebeu um bem em usufruto, ela pode vender esse bem antes de quem passou o bem em usufruto morrer? E se a pessoa que fez, passou o bem em usufruto, pode revogar essa decisão? Bom, vamos por partes. Primeiro, usufruto é um instituto que a pessoa institui em favor de alguém. Por exemplo, uma pessoa tem um bem e ela quer doar para uma terceira pessoa, mas ela quer usufruir daquele bem enquanto ela viver. Então, ela doa com uma cláusula de usufruto. Ou seja, essa pessoa só vai usufruir desse bem depois que ela falecer. Então, esse usufrutuário não pode fazer nada com bem enquanto aquela pessoa vai viver. Ele só vai poder exercer esse direito quando aquela pessoa falecer. Certo? Está respondido essa primeira parte. Respondido essa primeira parte. E depois, a segunda era se... Se ele pode revogar essa doação... Ah, sim, o usufruto. É, o usufrutuário é uma faculdade instituída pelo proprietário do bem. E existem algumas características, alguns requisitos que podem ser anulados, assim como qualquer outro tipo de benesses. Por exemplo, se o usufrutuário atentar contra a vida da pessoa que instituiu o usufruto, por exemplo, é um dos motivos. E aí tem outros previstos, mas eles são muito excepcionais. Então, mas está previsto na lei. Então, existe essa possibilidade. Vai depender do caso concreto, mas pode. Tá bom, José Antônio. Então, se restou alguma dúvida, eu acho que não restou nenhuma, por favor, entre em contato conosco novamente. O Everton, que mora em Sapucaia do Sul, diz o seguinte, Sou filho único, meu pai é falecido e minha mãe, antes de morrer, fez um testamento que teve uma pessoa como testemunha. Me disseram que a vontade dela não tem validade, pois o testamento não foi registrado em cartório. Ele quer saber se isso é verdade. Ele fala numa testemunha, né? É. Bom, realmente, não tem nenhum tipo de testamento, nem no Código Civil anterior, que nós temos o Código Civil atual, é de 2002, o anterior é de 1916, mas nem no anterior e nem no atual, que reduziu as testemunhas, né? Nenhum ato de testamento existe com apenas uma testemunha, né? Então, me parece que aí, se foi um testamento particular, não preencheu os requisitos. E público, eu acredito que não tenha sido, porque jamais um tabelhão aceitaria elaborar, lavrar um testamento nessas condições. Então, deve ser algum documento particular e, realmente, se não preenche os requisitos, daí ele tem indícios para ser anulado, né? Aí vai depender do documento, o caso concreto, do documento em si, como é que ele se revestiu, né? Mas, em princípio, uma testemunha está fora já dos padrões legais. A dona Isolda, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, meu companheiro foi casado apenas no religioso, não tem filhos e nós estamos querendo casar legalmente. Ele ajuda sua ex-mulher com um valor mensal. Isso pode atrapalhar nosso casamento? E como fica a contribuição que ele faz atualmente para a ex-mulher? Bom, Machado, aí vamos até fazer uma brincadeira, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O casamento, sim, pode. A pessoa, se não foi casado, casou pelo religioso, então não tem a mesma validade que o casamento civil. Então, pode casar a qualquer momento. Ou se for divorciado também. Bom, então pode casar, não tem problema nenhum. Quanto ao aspecto do pensionamento que ele alcança para a ex-esposa, vai depender, não precisa, pelo fato dele conviver com outra pessoa, deixar de alcançar esse auxílio que alcança para a ex-esposa. Então, o que pode acontecer? Inclusive, se isso aí foi fixado judicialmente, para que esse valor seja revisto ou seja deixado de pagar, tem que ser via judicial também. Não pode simplesmente deixar de pagar. Então, depende de como é que foi fixado isso aí. E aí tem que analisar essa outra questão, que é a questão do auxílio, do binômio necessidade-possibilidade, que é uma questão à parte da questão do casamento. Mas me parece que ela disse, será que isso pode trazer problema para o casamento? Eu até acredito que não. Aí é uma questão, uma colocação muito pessoal. Porque é preferível ter um casamento direitinho, regularizado, formalizado, do que uma união assim meio duvidosa e às vezes com uma ex-esposa também. Então, é preferível ter a situação legalizada. Acho que só contribuiria, né? É, como tem casos, né, doutora? Caso se caso, né? Eu imagino que o que não deve acontecer no consultório, lá no consultório da gente. É verdade. É verdade. Se aqui a gente já recebe essa infinidade de perguntas aqui e que estão chegando a toda hora. O José Luiz da cidade de Osório, ele diz o seguinte, faz 15 anos que sou separado, vivo com outra pessoa faz 11 anos. Agora é minha ex-mulher, quer fazer o divórcio oficialmente. Isso pode atrapalhar meu relacionamento com a atual companheira? Uau, hoje estou aqui de psicóloga. Bom, ele pode e deve fazer o divórcio, sim, porque me parece que aí, conforme o relato dele, preenche todos os requisitos do divórcio, né? Então, é uma questão de regularizar essa situação que já existe de fato, né? E se isso aí vai atrapalhar, não atrapalhar, aí é uma questão de conversar, até porque me parece, assim, com um relacionamento tão longo, essa pessoa deve saber que ele era casado, que ou separou de fato, ou separou judicialmente, mas que nunca divorciou-se, né? E pode fazer isso a qualquer momento, pode fazer inclusive de forma administrativa, até pelo tempo que ele está dizendo, desde que não haja menores incapazes, pode ser feita consensualmente, através da escritura pública no tabelionato, que é bem mais rápido, mais em conta, contate com o advogado e faça através de uma escritura pública esse divórcio que é bem sério e bem rapidinho e não tem maiores complicações. É, de repente, a ex-companheira, a ex-mulher dele, até que também tem um outro relacionamento. Sim, pode ser, porque no momento que ele se divorciar, ele pode até vir a casar. Agora ele não pode, porque se ele não é divorciado, ele não pode casar. Então, ele tem uma cláudia impeditiva, né? Se divorciando, pode até vir a casar nesse outro relacionamento. Claro. Vamos ver se eu entendi a pergunta do João, que mora em Santa Maria. Ele diz que ele vive com uma mulher, ele é militar e vive com uma mulher. Uma cunhada dele vive com um militar há dois anos, há dez anos. Ah, está me informando. Eu tinha escrito errado aqui, viu? Então, a cunhada dele vive com um militar há dez anos. A aposentadoria do militar vai para os filhos dele, tá? Ele quer saber se a mulher com quem ele vive, com quem a cunhada dele vive, né? Tem algum direito sobre a pensão, caso ele venha a falecer. Ele diz que recebe, não, mas se a pensão, então, não recebe, os filhos não recebem, então... Não, ele recebe a aposentadoria. A aposentadoria dele e ele passa por... Ah, sim, 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 a aposentadoria, tá. A aposentadoria de militar. Sim, sim, de militar, aposentadoria. Tá, aposentadoria, ele recebe, ele que administra, pode fazer da forma que quiser, né? Daí é uma questão de administrar o orçamento doméstico, né? Agora, o pensionamento, no dia que falecer, aí ela tem que, se não tiver um contrato de união estável, ela tem de fazer, então, essa ação declaratória de união estável, né? De reconhecimento e dissolução dessa união estável para ela se caracterizar como companheira dele para, então, receber o pensionamento. Aí vai receber, sim, parte da pensão e a outra parte vai ser, então, rateada entre os filhos de acordo com se são menores, né? Ou incapazes, enfim, daí o número de filhos, né? Mas ela vai perceber, tem direito a um quinhão da pensão, sim. Perfeito. Tomara que isso esteja bem esclarecido e que eu tenha feito a pergunta como o João mandou para cá, tá bem? Muito bem. Um abraço para o povo de Santa Maria, que Santa Maria é quase minha terra. É mesmo? Porque a minha terra é Jaguari, bem próximo de Santa Maria, então, tenho um abraço para Santa Maria Jaguarida. Jaguarida, aquela ponte maravilhosa de terra, onde passava o trem. Isso, isso. E do vinho de Jaguari, que é um vinho famoso. Do vinho Jaguari, o vinho Chapadão, muito bom. Ah, realmente. O Fabrício, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, sou testamenteiro e inventariante dos bens deixados por meu pai. A partilha dos bens foi feita recentemente. Agora, o proprietário de uma garagem que meu pai alugava, apareceu cobrando uma dívida de 1.200 reais referente ao aluguel, exigindo que eu pague a dívida. O Fabrício quer saber se ele é obrigado a fazer isso. Bom, Fabrício, se o inventário já terminou, se tivesse o inventário ainda tramitando, pagaria do monte, desde, obviamente, pressupondo que seja legal, que realmente exista essa dívida, porque quem está cobrando vai ter que provar que a dívida existia, que não foi paga, tudo mais. Não é só chegar assim e dizer, me deve, né? Depois que a pessoa falece. Então, vamos pressupor que exista um contrato, que exista um boleto bancário, que realmente está em aberto, que exista, enfim, prova testemunhal de que ele locava esse espaço. Bom, então, com essas preposições que nós fizemos, digamos que se o inventário ainda estivesse em aberto, essa poderia pagar com o dinheiro do inventário e crescer na prestação de contas. Ou também esse credor pode, sim, se habilitar diretamente nos autos do inventário como credor. Então, é possível, vai fazer da mesma forma, demonstrar com os documentos e tudo mais, né? E caso o inventário já tenha sido concluído, já tenha saído os formais de partilha, ele deve conversar com os outros herdeiros, então, para se cotizar, porque essa pessoa pode ingressar em juízo contra todos os herdeiros, os que foram beneficiados, e cobrar isso. Então, desde que seja uma dívida legítima, que esse credor consiga aprovar, ele pode fazer isso, sim. Então, tá. Doutora Demo, eu tenho uma última pergunta aqui, vamos atender, ver se a gente atende bem ligeirinho aqui. A Ana, aqui do Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre, ela disse que tem um inventário, e um dos herdeiros mora na Europa. Ele disse que vai mandar uma procuração, só que o advogado dela disse que procuração, que essa procuração não é válida. Ela quer saber se isso é verdade. Não, procuração é válida em qualquer parte do mundo e venha de qualquer parte, desde que a pessoa seja a pessoa que realmente está otorgando esse mandato, ela pode, sim, passar uma procuração, não interessa o local que ela estiver, desde que ela passe, que ela assina, que ela encaminha os documentos, enfim, todos os outros documentos, vai precisar de identidade, certidões, CPF, etc. E a procuração assinada, sim, uma procuração com toda a validade, sim, pode ser encaminhada, manda pelo correio, e não tem para eu não, pode mandar por e-mail, e sim, não tem, aí não pode, não serve, porque é uma correla, tem que mandar o original, assinada, igual a identidade, enfim, a assinatura que ele usa. Pode sim, é válida sim. Inclusive em caso de heranças? Sim, para todos os efeitos, para todos os efeitos. Fazer qualquer defesa em giz, qualquer processo, qualquer cobrança, participar de inventário, qualquer situação, qualquer processo judicial. Pode sim. Doutora Delma, meus parabéns mais uma vez pela elegância, muito obrigado pela presença aqui no programa, aqui abri a tarde mais uma vez pelas suas respostas, e volto sempre. Muito obrigada, Machado. Muito obrigada. Nós estaremos de volta amanhã, 18h30, quando estará aqui o doutor Dirceu Ventramini, que vai falar sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música